No Ceará, o Ministério Público Federal pediu a suspensão dos repasses para as obras do VLT até a apresentação de plano de reassentamento. Essa obra está no plano de mobilidade para a Copa do Mundo de 2014. O Ministério Público Federal, no Ceará, entrou com uma ação contra a União, o Estado e a Caixa Econômica Federal. Na ação, o MPF pede a suspensão imediata dos repasses de recursos federais para a implantação do VLT que vai ligar os bairros de Parangaba ao Mucuripe, até que um plano de reassentamento seja aprovado pela Caixa e submetido à apreciação da Justiça Federal. O MPF pede ainda que sejam suspensos todos os procedimentos de reassentamento e remoção das famílias que vão ser atingidas pelas obras. O MPF alega que o governo do Ceará não demonstrou quais os critérios para a determinação dos valores a serem pagos às famílias. Pede que a Caixa Econômica Federal, financiadora das obras, exija do governo do Estado, no prazo de 90 dias, a apresentação de plano de reassentamento e medidas compensatórias, elaborado com a participação das comunidades atingidas.